Olá, nesse vídeo você vai ver como tirar fora a caixa de direção, a headset, para poder fazer a substituição. Bom, tirar fora a caixa de direção nada mais é do que tirar as pistas da esfera, da caixa de direção, que são colocadas aqui como pressão. A desmontagem do gafo a gente mostrou em outro vídeo como colocar ou tirar o gafo da caixa de direção. Bom, essas pistas de esfera eu trago aqui sob pressão, e é sob pressão que elas tem que sair. A questão aqui é você tirar fora essas pistas de direção sem verificar o teu quadro, principalmente sem arranhar por dentro o quadro, porque esse vai colocar uma dobra, se você arranhar por dentro talvez ela não se encaixe perfeitamente. Então, para isso existe uma ferramenta, existem várias ferramentas que a Nalu faz. uma que funciona bem para esse esquema aqui é essa ferramenta que é de tirar a pista de esfera. Ela é feita, seria circular, só que ela foi estreitada aqui, tira as duas partes, para que ela possa fazer isso. Você entra de lado aqui e ela encaixa e ela tem que ter a espessura exatamente igual a parte interna do tubo aqui do quadro. Por que? Você vai fazer isso daqui e colocar e ela vai empurrar retinha a caixa de direção fora. Isso evita que, se você for bater de um lado só ou do outro, arranhe a parte interna do quadro, que é o que a gente tem mais que manter. Então, feito isso, aqui tem uma explicação. Essa ferramenta aqui não é feita exatamente para bicicleta, ela é feita para moto. E essa aqui especificamente, ela vem com 36,5 de diâmetro. E aqui dentro do headset normal ou louca, esse mais fino que a gente tem, nós temos um diâmetro de 33,5. Então, essa ferramenta aqui, ela foi adaptada. Vocês podem ver, ela tem essa parte que está brilhando aqui. Isso aqui foi lixado. Um limite do meio do lado, um limite do meio do outro. Isso aqui foi feito, esse lixamento, também com a pessoa experiente. que a gente tem que saber fazer e manter. Porque o problema é você conseguir desbastar certinho aqui, mantendo a circunferência. Para poder realmente levar a caixa, a pista de esfera de maneira igual fora. Então, a banha aqui, a gente mostra isso um pouquinho. Você tirar um menino que vem de um lado e depois tirar do outro. Vai tirar do lado, tirar do outro, que aí você sai de cedo. Você precisa de um paquímetro, medir ali, tirar um milímetro e meio, depois tirar do outro. E aí, começar a fazer teste aqui, para ver se falta um rebardinho ou outro aqui, tá? Então, isso, você pode, por caso, comprar essa ferramenta de loja de beckloide para moto. E levar no tordeiro e falar para ele deixar com o clique e três e meio. As duas laterais aqui, a esfera direitinho, a circunferência, para que ela funcione direito. Então, feito isso, você coloca aqui, passou ali, encaixa do outro lado e aí tem que bater. E aí, ela começa a sair, tá vendo? Ela já saiu bem. E aí, essa ferramenta fica aqui. Então, você pode até segurar e evitar que ela vá para o chão. Então, ela sai assim, ela sai direitinho. Você pode ver aqui nas laterais que ela está bem igualzinha. Ela tira a peça certinho, tá bom? Isso, aí depois é só inverter aqui o quadro e fazer o mesmo processo ao contrário, tá bom? Essa tira a caixa de direção nesse sistema mais vivo, tá? O sistema mais largo muda o portão. Agora que você já pegou mais uma dica do Ando Pedalar, dê uma passadinha na nossa loja do Bike Shop Ando Pedalar, tem o link aí embaixo. Tem lá as camisetas, que são as camisetas que nos ajudam a produzir mais vídeos. Nós não temos apoio geral. A gente produz tudo independente para poder falar o que o ciclista precisa. E quem nos mantém nisso é a nossa lojinha e o site ondepedalar.com. Então, se você puder, dá uma passada no nosso site. Tem muito mais dicas lá e na lojinha também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.